Olá, muito bom dia. Uma lei promulgada essa semana na Argentina determina que todos os hospitais da província de Buenos Aires serão obrigados a manter palhaços nos setores pediátricos para ajudar no tratamento das crianças. A regra se baseia em estudos científicos que comprovam. O riso gera impulsos elétricos no cérebro e ativa a liberação de substâncias capazes de promover o bem-estar e aliviar a dor. Os nossos convidados para falar do assunto são Eliseu Custódio, que é coordenador do Instituto Rá 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 e um palhaço hospitalar. E Bernardo Madeira, que é membro do projeto Encantarte da Faculdade de Medicina da UFMG. O trabalho desses palhaços ficou conhecido no mundo todo com o filme Pat Adams, né? Estrelado por Robin Williams. Ele mostrou como o médico americano Hunter Adams conseguiu resultados maravilhosos, oferecendo aos pacientes momentos de alegria e descontração. Bom dia, gente. Bom dia. Nós temos aqui um futuro médico que faz palhaço e um palhaço que se faz de médico. Exatamente. É isso? São linhas diferentes. Linhas diferentes e comum, que é a questão do humor no tratamento, a questão dessa ferramenta que é o lúdico na questão da saúde. É um casamento perfeito, saúde e arte. E quais hospitais que vocês já trabalham aqui em Belo Horizonte? A gente trabalha no Hospital Santa Casa, no Hospital das Clínicas, o FMG, no qual o Bernardo é estudante, no Baleia e no Hospital Infantil João Paulo II. Quatro hospitais públicos. Aham. Quer dizer, o fato desses tratamentos de riso já estarem nos hospitais públicos significa que a ciência, né Bernardo, já abraçou a ideia. Já tá entendendo que além da medicina tradicional hospitalar, tem esse outro viés aí que tem, tá sendo comprovado cientificamente nas últimas décadas, né? Que tem certamente impactos tão benéficos quanto a alopatia, no tratamento de doenças e no processo de saúde. Tem muita pesquisa feita nessa área? Tem, tem. Assim, desde a década de setenta pra década de oitenta que vem ganhando mais importância, né? Muito com inspiração do doutor Hunter Pat Adams. E aí, com essas pesquisas, foi surgindo um novo ramo de pesquisa que é a neuropsico-imunologia. Que foi comprovado que por diversos experimentos, às vezes, experimentos bobos, assim, de colocar os indivíduos pra ver um programa de comédia e a partir disso testar parâmetros mais complexos, por exemplo, efetividade de células contra o câncer, né? Células de defesa do organismo e outras substâncias que estão relacionadas a imunossupressão, isso veio ganhando muito, muito, muito importância, né? E surgiu esse ramo, realmente, a neuropsico-imunologia, né? Pra coroar isso aí. Aham. Quer dizer, o que a ciência começa a comprovar com testes, cês sentem todo dia, né? É. O programa, ele é muito interessante que ele tem feedbacks, quando a gente tá atuando, ele tem, assim, retornos imediatos. Quanto a mãe, quanto a criança, um profissional de saúde, quando está, quando entra o palhaço no quarto e a gente modifica o espaço, então, as pessoas que estão ali, automaticamente, o corpo, né? A leitura corporal de olhar para o trabalho, olhar o que a gente tá fazendo, parar e ver a nossa ação com a criança e o que causa na criança, né? A gente vê que as crianças, às vezes, ela tá, é, amuada mesmo, né? Porque a doença, ela abaixa, né? Os níveis todos, né? E aí, então, a alegria e o humor é como se fosse uma bomba, né? Dentro, né? Vai mudando todo o metabolismo e a pessoa, ela se mobiliza, né? Então, ela começa a agir. Então, assim, os feedbacks que a gente tem, assim, durante o trabalho, é constante, mas a pesquisa, pra gente, ela é fundamental pra respaldar esse trabalho. É porque o que precisa se perceber na prática é a mudança do ambiente hospitalar, né? Que é um ambiente difícil. Às vezes, é difícil comunicar, assim, pro meio científico, o que a gente vê todo dia lá, né? Acontecendo. E, às vezes, isso que eu comentei de, da bioquímica, do indivíduo mudar, mas, às vezes, tá, a gente já aconteceu de entrar no quarto, tá, fazendo uma punção pra tirar uma coleta de exame, né? Uma coleta de sangue e tá aquele clima pesado no quarto, a criança tá sofrendo, chorando, a gente chega na hora que começa a interação, né? Começa a brincar, dá aquela equalizada na energia ali pra cima, na hora que vê, já tirou o sangue, já aconteceu tudo, foi um sucesso, né? E a gente tá fazendo agora, o Instituto Rá tem, tem oito anos de atuação constante, né? Eh, o programa, ele é continuado, ele acontece nos hospitais durante todo ano, toda semana, duas vezes por semana, a dupla de palhaços visita o mesmo hospital que tem o programa. Uhum. E como doutoras alegria, temos cinco anos e como Instituto Rá, três anos. Então, tem uma sequência, as clínicas, por exemplo, são oito anos de trabalho contínuo, é um programa continuado. Então, a gente quer saber, a gente tá curioso em saber, em ouvir, né? Escutar as crianças, os pais, os profissionais de saúde, de saúde, as pessoas que estão em volta pra apontar caminhos sobre esse trabalho, né? Então, ouvir. Então, a gente tá fazendo uma pesquisa ampla pra gente trazer essas medições e ouvir a mãe, ouvir a criança numa entrevista individual, traz tanto retorno e confirmação do trabalho e até outras questões, porque fazer uma pesquisa é uma coragem, né? Quando você pergunta, você quer saber o que tem de bom, o que tem de ruim, né? O que tem a ser a melhorar, né? Então, a gente tá executando essa pesquisa agora, nesse momento. Vamos dar uma olhadinha, então, no trabalho do Instituto Rá Rá Rá, a gente tem um vídeo do Instituto, vamos ver. Estou pronto! O Instituto Rá 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 Rá, eu tenho um papel importante, porque o corpo, ele não se alimenta só com alimentos e não se trata somente com remédios. O corpo se alimenta de música, o corpo se alimenta de música, o corpo se alimenta de música, se alimenta de alegria, o corpo precisa de outros estímulos para conseguir voltar na alegria de viver. O fato da criança estar internada, a mãe estar internada junto, tem uma carga já muito pesada e um pouco de risada, um pouco de alegria. Relembrar para a criança todo aquele espírito lúdico que é a infância, torna mais fácil a interação, não só deles com a criança, quanto de toda a equipe, médico, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, de toda a equipe disciplinar voltada para essa assistência integral do paciente oncológico. Uma criança que fica internada muito tempo acaba tendo um estresse emocional muito grande e a participação deles é importante nesse momento em que atenua esse sofrimento, essa preocupação. O lado emocional, psicológico, o trabalho do Instituto Rá 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 para a sua bem é contribuir, trazendo um pouquinho de alegria, um pouquinho lá de fora, um pouquinho de calor humano e principalmente, o temor para a gente que a criança está melhorando isso, é bom para a sua vida. É diferente, eu sempre falo com eles assim que é diferente quando eles vêm e quando eles não vêm. a alegria que as pessoas ficam, o ambiente fica mais leve, a gente sente falta, as crianças sentem falta e isso é muito importante para tirar o paciente daquela situação de doença. Então ele sai da situação de doença dele e passa a viver a saúde dele e a alegria dele porque às vezes a criança está ali assustada, tudo no CTI dá medo, só tem coisas muito sem vida, aí entra um palhaço, símbolo de uma alegria que faz a criança lembrar que ainda existe um mundo que é possível ela voltar a ele. São os momentos de alegria que eles têm, claro, porque a gente vive num processo de muito procedimento invasivo, é muita veinha que pega, é a medicação que vai e esse é o momento deles de alegria. Tia, cadê o palhaço? Tia, a gente quer os palhaços, então isso faz muita diferença na vida deles, a gente vê que eles sentem bem. Até os que estão no soro, na bomba, ficam chorando para pedir a presença deles para fazer a apresentação. Hoje as crianças cobram da gente se o palhaço está no hospital, então eu acho importante a presença deles, eu acho que acrescenta muito. Se você estimula a parte da imunologia da criança com um sorriso, com alegria, eu acho que isso acaba estimulando também a resposta ao tratamento, principalmente porque as crianças estão mais doentes, se elas se sentem revigoradas e até estimuladas, eles entram nessa fantasia. É assim, né, todos os profissionais confirmam, né, esse bom resultado. Agora, tem algum cuidado especial para trabalhar com a criança hospitalizada, não? Ah, com certeza. A gente lá na UFMG mesmo tem um acompanhamento do setor de CCIH para a gente ter todos os cuidadosos. De infecções hospitalares, né, comissão de controle de infecções hospitalares. Então, assim, uma das condições para a gente atuar lá no Hospital das Clínicas é seguir essas orientações. Então, é sempre ter o cuidado de higienizar bem as mãos, né, fazer uso do álcool gel sempre que entrar e sempre que sair. Assim, tem algumas crianças que a gente tem que ficar atento ao impedimento, né, de contato, às vezes impedimento aéreo mesmo, mas não impede de forma alguma da gente levar energia para ela, né? Nem que seja da janelinha lá da porta, a gente faz alguma gracinha, faz uma mágica, toca uma música. Às vezes, assim, a distância tem um efeito tão grande quanto ir lá e tirar a criança da cama, brincar. A médica estava falando ali, Elisa, vocês vão até no CTI, né? É. A gente atende todos os leitos pediátricos do hospital, desde o pronto atendimento, desde a pediatria, né, que é do acompanhamento normal, o CTI, a área de oncologia. E cada hospital tem uma diferença na questão das doenças, né? O Hospital das Clínicas, por exemplo, recebe, é muito interessante isso, porque recebe as crianças do interior e aí recebem crianças que nunca viu palhaço. Porque algumas doenças mais crônicas precisam de vir, né, até a capital a fazer alguns tratamentos mais específicos, né? Santa Casa é um perfil, o Hospital João Paulo II é outro. Então, a gente vai em todas as alas pediátricas. E aí, quando as pessoas, elas vêm do interior, elas recebem a visita do palhaço. Tanto a mãe quanto a criança é a primeira vez, né? Então, assim, é muito interessante, porque acaba que a gente é também uma ação cultural primeira para essas crianças, né? Além de hospital... Às vezes, nunca teve contato com o espetáculo, né? É, na pesquisa tem, né? Você já... Na pergunta, a gente pergunta, você já teve contato com o palhaço? Não, nunca tive. E aqui, palhaço hospital? Ah, eu, quando eu vi, eu não acreditei, né? Pensei que era circo. Aí, fala assim, ah, não tem não, mas aí tinha. Então, assim, é... Aí começa a falar, né? Mas o hospital não é lugar de palhaço? E depois, ela começa realmente a... Que o palhaço é uma presença fundamental e, como médico, como enfermeiro, é o palhaço. Aí, espera o palhaço chegar, as chegadas e todas. Gente, e por que que é o palhaço? Porque, olha só, música faz bem, alegria faz bem, né? Comédia de todo tipo faz bem. Por que que a figura do palhaço é que se encaixa tão bem, né? Nesses ambientes? Ah, eu acho que é porque o palhaço, assim... O que a gente tem mais em mente lá, que a gente tem o acompanhamento do Zildo Flores também, que é o palhaço que orienta a gente, ele mesmo fala e deixa muito marcado, assim, que a alegria do palhaço é quando a coisa dá errado. Então, a partir da coisa que deu errado, você bola uma brincadeira e... Então, fica muita possibilidade. E aí, o palhaço incorporando isso pode ir pro brincante, que aí vai criar brincadeiras, pode ir pro contador de história, pode ser o palhaço mesmo se divertindo ali com o... Quebrando o gelo da situação, com o incomum. Então, acho que é mais pela, assim, grande gama de possibilidades que dá de atuação, de interação com o paciente, né? E é interessante falar porque dentro do ambiente hospitalar tem várias ações que é a arte. Pode ser conta da história, pode ser um brincante. Aí, quando a gente fala do palhaço, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um arquétipo. Ele é construído pela... Toda a história da humanidade é a construção do riso, né? É desde o primeiro momento nas cavernas, quando a gente ia caçar, né? E nós, né? Nossos antepassados. A gente ia caçar quando numa situação cômica, depois comendo o alimento em volta da fogueira, quando a gente começa a contar sobre o outro e rir do outro, rir, né? Então, começa a nascer essa figura. Aí tem o curandeiro, o louco. Então, hoje, o palhaço, ele é a representação de todos nós, no sentido que a gente quer dar certo. Então, quando a gente quer dar certo, a gente faz a coisa tudo errada. Então, é a gente rir da gente mesmo. Então, a figura do palhaço é um estudo, tem técnica, é matemático o humor. É um, dois, três, né? Tem aquela escada, né? Pá, pá, pá. Tem uma dramaturgia, tem uma forma como você faz o riso. Então, o profissional, quando a gente fala do palhaço no hospital, a gente fala também desse artista que manipula e suporta essa máscara, né? Que atua com essa máscara. Então, tem toda uma linguagem, né? Então, o palhaço é uma bomba de alegria dentro do hospital. Apesar que a gente acha que não combina, porque o hospital é risco, nada pode dar errado, é salvar a vida. Então, né? Infectologia, tudo ali, assepsia. E aí entra um palhaço, né? Essa bomba do erro, né? Então, como atuar nesse ambiente, né? Sendo, ao mesmo tempo, uma bomba que realmente pode transformar tudo com os riscos de estar no ambiente hospitalar. Tá bom, vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra conversar dos palhaços nos hospitais. Já, já.